Vai ajeitando a barreira ali o Sábio, ó, 3, todo mundo agora, né? Vai 5 ali pra frente do gol, pode pintar, jogar no ensaiado, pode tentar aquele tiro direto, vem Tiago! Gool! É do Bahia! É do Bahia, do Ornelito, fazendo o primeiro gol, ele e Tiago. Abre o placar, 1 pra equipe do Bahia, 0 pro São Paulo, Carlos da Santa Tereza. A gente viu ali, ó, a bola. E olha o gol! Gool! É do Bahia, é delicioso, o capitão de longe, foi no cantinho, raspa o porte esquerdo do Sábio, morre lá dentro, no fundo da rede, 2 a 0, Carlos amplia a equipe do Bahia. Vem Tiago no contra-golpe, tentou cavar a falta, olha o César! Gool! É do São Paulo, César diminui, volta, Carlos, 1 gol de frente, 2 a 1 agora aqui na quadra do Sérua. E volta o segundo tempo bem mais movimentado, os dois times achando mais espaço na quadra, né, Jean? Ó, bala de bola do Duduzinho, aí é contra-golpe, tenta ler a jogada aí, agora o contra-golpe é do outro lado, ó. Pode pintar, Tiago! Gool! É do Bahia, é dele, Tiago, marca o seu segundo gol, no jogo terceiro, 3 a 1, Carlos! É, e parece que o primeiro tempo se viu como aquecimento, né, Jean? A escala do Duraquires e olha o Ciel! Gool! É do Bahia, o segundo do Ciel! 4 a 1, Carlos, agora aqui na quadra do Sérua. É, agora amplia a vantagem aí, uma saída errada ali do goleiro Sábio, né, que acabou. O goleiro no mato, expectativa aqui na quadra do Sérua, vem, Silva! Gool! É do São Paulo, o Silva! Cobrança forte, rasteira no cantinho, Carlos, do goleiro no mato, 4 a 2! 4 a 2, né, hein? O São Paulo vem pra cima, faltando 3 minutos pra acabar, vem a bola pra área! Gool! É do São Paulo, o Júnior! Vai pegar fogo, o São Paulo vem, consegue 2 gols, 4 a 3, Carlos, Júnior, no chute cruzado! E pede tempo, agora o Bahia aí pra...